Neste vídeo falaremos de um caça brasileiro modelo AMX doado para estudos, a formação de pessoal é um passo importante para o Brasil desenvolver um novo caça de combate. Ciência e Tecnologia, uma área de estudo voltada a fazer uma nação desenvolver e se evoluir. E olhando para essa área, ainda em 2022, a Força Aérea Brasileira fez uma doação para estudos de um dos seus caças AMX. E nesses últimos dias a Universidade de Santa Maria recebeu o caça Embraer AMX que foi doado pela Força Aérea Brasileira. O caça desativado já está no hangar da Universidade Brasileira e será a partir de agora usado para estudos dos alunos de Engenharia Aeroespacial, Elétrica, Mecânica, Telecomunicações, Computador, e demais cursos. O caça de matrícula FAB 5655 operou por toda sua trajetória na Base Aérea de Santa Maria, sendo esta base vizinha da Universidade de Santa Maria. O caça AMX estava estocado servindo como peça de reposição para os outros vetores do modelo que ainda estão operando no Brasil. Agora fora de serviço o caça de matrícula FAB 5655 terá a missão de capacitar e formar pessoal especializado na área aeronáutica entre outras áreas. A aeronave agora no hangar da Universidade de Santa Maria está sem motor e sem Kenop, porém é fábido para estudo um motor turbo jato J85 G21, esse motor que era usado nos caças F5 Tiger. A criação em 2014 do curso de Engenharia Aeroespacial aproximou e muito a Universidade de Santa Maria da Força Aérea Brasileira. Para estudos no caça AMX, a Universidade de Santa Maria construiu a partir de janeiro de 2022 um hangar que foi estimado em 2,67 milhões de reais. O prédio agora finalizado em com o caça AMX alojado possui uma área construída de 1.018 metros quadrados, visa o local abrigar não só a caça, tal como outros modelos de aviões da FAB. A Universidade também solicitou para a FAB algumas toneladas de peças e partes de aviões que tiveram como destino o descarte no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. O pedido feito meses atrás inclui doação de motores, asas, empenhagens, trens de pouso, instrumento de cabine, caixas pretas, sensores, radares, computadores de bordo, transponderes, e sistemas de navegação e controle. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado! 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 Obrigado!